Não para, não para Mas também olha o tamanho das curvas E luta que nada Vai ficar louco quando vem minha pegada Meu corpo nu te levando pro lobby Ai, 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 ai Desce e vai e vem e sobe, desce e sobe Ai, 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 ai Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Não para, não para, não para Não para, não para não Ela falou pras amigas Que hoje ia causar Galera toda brilha-las Só pra ver ela passar Tem o apelido de bruta Mas também olha o tamanho das curvas E luta que nada Vai ficar louco quando vem minha pegada Meu corpo nu te levando pro lobby Ai, 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 ai Desce e vai e vem e sobe Ai, 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 ai Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Não para, não para 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 Não para, não Legenda Adriana Zanotto